Olá, amigos, muito bom dia a todos. Estamos no ar segunda-feira, dia 18 de outubro de 2021 e nós estamos abrindo mais uma edição do AgroLink News. Na pauta de hoje, nós vamos atualizar o mercado da soja no estado do Mato Grosso, estado que segue avançando nos trabalhos de venda antecipada do Grão. Também teremos espaço para entrevista, onde iremos conhecer as novas alternativas estudadas em Santa Catarina para melhorar a produtividade da cadeia leiteira. Tem ainda os indicadores do mercado agrícola, os destaques do portal AgroLink e muito mais. O nosso podcast conta com o oferecimento da Basf, empresa líder no segmento do agronegócio. Então, proteja o seu legado. O herbicida finale da Basf faz a dessecação e o controle completo das principais plantas daninhas da cultura da soja em até duas semanas para você começar no limpo. Herbicida finale, um passo à frente no controle de plantas daninhas. No nosso portal e aqui também no nosso podcast, você fica por dentro de todas as últimas notícias que movimentam o setor do agronegócio. No Rio Grande do Sul foi aberta oficialmente a 21ª FENARROZ. A feira teve início neste final de semana na cidade de Cachoeira do Sul. Na cadeia de proteína animal, o preço do frango enfraqueceu no mês de outubro. Mesmo assim, a proteína vem registrando uma firme demanda no mercado interno. Além disso, o custo de produção do frango permanece entre os mais elevados da história. Setembro registrou um dos primeiros recuos de custos do ano. No Mato Grosso, o estado exportou menos algodão em setembro. O volume foi mais de 15% menor do que no mesmo período do ano passado. Estes alguns dos principais destaques do portal nesta segunda-feira. Acesse o nosso site, confira na íntegra todas as reportagens. E nós abrimos essa edição falando sobre a soja no principal estado produtor do país. Os produtores do Mato Grosso estão avançando nas vendas da oleaginosa na safra 21-22. Como nos conta a repórter Elisa Malicheski. Muito bom dia, Elisa. Bom dia, Rivas. Maior produtor brasileiro de soja, o estado do Mato Grosso, já vendeu mais de 40% da safra que está sendo plantada. De acordo com o levantamento do IMEA, os preços tiveram elevação de mais de 1% na comparação mensal. Assim, a saca de 60 quilos está cotada em média a R$ 145,39. Além disso, os negócios também estão avançando na safra 22-23, com mais de 2,5% da produção já comercializada. Para este ciclo, a saca de soja está sendo vendida, em média, a R$ 140,21. Já quando se fala do ciclo atual, o 20-21, os resultados ficaram mais tímidos nesta semana devido à queda das cotações na Bolsa de Chicago. No verão, o estado do Mato Grosso deve colher mais de 37 milhões de toneladas de soja, registrando um aumento de quase 4% em relação ao atual ciclo agrícola. E da soja matogrossense, a gente vai para Santa Catarina, para falarmos um pouco sobre a produção leiteira. É que a Ipagre divulgou um estudo para o setor no qual aponta os caminhos para a melhoria da produtividade no setor lácteo. De acordo com a empresa, o estado tem capacidade para produzir até 18 mil litros de leite por hectare. Para entender um pouco melhor como isso será possível, a gente conversa com o coordenador de pecuária da Ipagre e um dos autores do estudo, Carlos Mader Fernandes. Agora, para começarmos, vamos tratar de um tema mais geral, pois há muito tempo os produtores da cadeia leiteira têm reclamado das dificuldades em se ter um negócio equilibrado. O que pode ser feito, na sua opinião, para minimizar estes problemas? Muitos sistemas produtivos são baseados na utilização de alimentos conservados, sejam eles pré-secados, sejam eles fênus, sejam eles silagens. Quando a gente fala em baseados, é quando mais que 50% da dieta de forragem que eu forneço aos animais é baseado em alimentos conservados, é baseado em pastagens anuais, está certo? Esse sistema forrageiro é altamente dependente das condições climáticas e também é altamente dependente das condições de mercado. À medida que mudam-se os custos de produção ou à medida que o mercado é baseado muitas vezes no dólar e na importação de insumos, com absoluta certeza esses alimentos produzidos dessa maneira são mais dependentes das condições de mercado. Então, todo o sistema que é baseado no uso de pastagens anuais, que é baseado no uso de alimentos conservados, que é baseado no uso de alimentos concentrados, não tenho dúvida nenhuma que passa por grandes dificuldades. Por quê? Porque são altamente dependentes do mercado. Sim, agora Fernandes, o estudo da EPAGRE indica o uso de pasto como a melhor alternativa para alcançar bons resultados. Por que este é o melhor caminho para ser adotado nas produções? Porque este grupo, a rentabilidade por área é acima de R$ 8 mil de margem líquida por hectare. Melhorar a produtividade é plenamente possível com aumento de rentabilidade e com grande capacidade e com grande capacidade de resiliência. Algumas propriedades relacionadas ao grupo top, mesmo com os problemas de estresse hídrico que nós vemos passando, melhoraram a sua produtividade, diminuíram os gastos com alimentos conservados, diminuíram os gastos com alimentos concentrados, melhoraram a produtividade por vaca e, em consequência disso, aumentaram a sua rentabilidade. Quando nós comparamos este grupo de produtores com os produtores tradicionais ou os produtores que têm maior dependência de alimentos conservados e alimentos concentrados, certamente este grupo de produtores, neste período, mesmo com o aumento do preço do leite, diminuíram a sua rentabilidade. E como vocês chegaram a este resultado de que é possível produzir 18 mil litros de leite por hectare? Nós começamos a trabalhar com acompanhamento de algumas unidades, que nós chamamos de unidade de referência tecnológica. Essas unidades, elas evoluíram no seu processo produtivo. Para fazer essa avaliação, nós tomamos como critério o número de anos que essas unidades estavam sendo acompanhadas com um sistema de acompanhamento técnico-econômico e também tomamos como critério a área disponível para a produção de leite. que tinham uma média de área sendo utilizada em torno de 12 a 15 hectares de área média útil. A partir da análise dos resultados técnicos-econômicos, quando a gente analisa as propriedades, nós constatamos que 80% da área que os produtores se utilizam para a produção de leite, 80% dessas áreas são utilizadas com pastagens perenes de verão, pastagens de alto potencial produtivo, como é o caso do Tifton, falamos aí dois sínodons, Tifton, 85 e Giggs, e como é o caso do Capim-Elefante, variedade Pioneiro ou variedade Curumi. 80% da área desses produtores que atingem esta produtividade ou mais são feitos a partir desta base forrageira. Agora, pesquisador atualmente, como está a produtividade do setor leiteiro aí em Santa Catarina? Em termos médios, a produtividade média por vaca no estado de Santa Catarina está em torno de 4.100 litros de leite de média por vaca por ano, está certo? A produtividade média por hectare de terra, em torno de 6.000, 6.500 litros de leite por hectare de produtividade média. Vejam esse diferencial, enquanto que as nossas URTs que estão dentro dos 25% top estão atingindo produtividade acima de 15.000 litros de leite por hectare, esse grupo, a média da produtividade no estado está em torno de 6.000. Vejam o potencial que nós temos para evoluir a atividade leiteira no estado de Santa Catarina, desde que os produtores entendam e que o conjunto de técnicos entendam que existe um caminho. E esse caminho, quem está norteando ele são os próprios produtores, são as nossas unidades de referência que estão mostrando para nós qual é o caminho que nós temos que percorrer. Sim, a proposta de utilizar pastos para a produção é viável em outros estados além de Santa Catarina? Se esse sistema é adequado para Santa Catarina, eu acredito também, e conhecendo as condições climáticas do Rio Grande do Sul e do Paraná, sem dúvida nenhuma, essas referências em termos de uso de pastagens, em termos de melhoria de qualidade e fertilidade do solo, em termos de manejo das pastagens, melhoramento de pastagens, ela é adequada a toda a região sul. Eu diria isso com absoluta certeza. Esta entrevista com o Carlos Mader Fernandes, coordenador de pecuária da Epagre, em Santa Catarina. A gente segue tratando sobre o setor leiteiro, isso porque a Scott Consultoria também realizou uma pesquisa nacional e constatou um aumento do valor pago ao produtor no mês de setembro. A alta ainda é pequena, abaixo de 1%. Esse cenário foi acompanhado pela médica veterinária e analista da Scott Consultoria, Sofia Hunigman. No pagamento realizado em setembro, que remunera a produção entregue em agosto, o preço do leite pago ao produtor registrou mais um mês de alta, o sexto consecutivo. Considerando a média nacional ponderada dos 18 estados pesquisados pela Scott Consultoria, o aumento foi de 0,9% na comparação mensal. No acumulado desde março desse ano, quando o mercado do leite começou a firmar, a alta foi de 15,2% na média nacional. Em relação ao mesmo período do ano passado, a referência está a 20,6% maior este ano. Para o pagamento a ser realizado em outubro, referente à produção entregue em setembro, a maioria das indústrias estima estabilidade nos preços do leite pago ao produtor. O principal fator de sustentação ainda é a concorrência pela matéria-prima, principalmente nas regiões onde as chuvas ocorreram em baixos volumes e de forma irregular até então, por exemplo, no centro-oeste e no sudeste do país. Em relação à captação, o volume captado na média nacional subiu 3,3% em agosto em relação ao mês anterior, puxado pelas altas nos estados da região sul e sudeste. No entanto, na comparação com agosto do ano passado, o indicador está 4,3% abaixo este ano. Os dados parciais ainda apontam aumento de 0,1% na média nacional em setembro em relação a agosto deste mesmo ano. Esta análise da Scott Constoria, nós fechamos o programa de hoje com os indicadores econômicos da soja. Saca de 60 quilos abre a semana, sendo vendida a R$ 168 em passo fundo no Rio Grande do Sul, maior cotação entre as principais praças brasileiras. Em Cascavel, no Paraná, R$ 167,00. R$ 164,50 é o preço da soja em Bebedouro, São Paulo. R$ 160,00 em Rio Verde, Goiás. R$ 157,00 em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Em Balsas, no Maranhão, R$ 157,00. Mesmo indicador é o preço da soja. E em Pedro Afonso, no Tocantins, R$ 156,00. Este é o indicador do grão. Com estas atualizações, o AgroLink News fica por aqui. Uma ótima segunda-feira a todos e amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!